Tu não dá a meia nos comentários de ninguém mais também? Também? Se eu vou ver um comentário, é só o pessoal me chacinando. Literalmente os últimos comentários. Me azucrinando. Só tem gente mamando tuas bolas, Jean. Eu gosto de ver os comentários só Jean, tu é o fodão. Olha esse cara aí, porra. É assim que eu gosto de ver. Eu gosto de abrir os comentários e ver só Jean, tu é o fodão, Jean, tu é o fodão. Eu não entendi de onde é que veio isso. Pratico bem, o bem vem. É assim. A vida é essa. Jesus ensinou. Dá água pro vinho. Jesus ensinou. E eu sigo. Pratico bem, o bem vem. Oh... Que isso? Que porra foi essa?